Mas é porque Quando eu saí de lá Eu pedi Eu não dei uma de sabichão E saio vivendo a sua vida E confiando 100% no meu racional Eu peço ao tempo todo Porque eu sei que sem Como Jesus falou, sem mim nada pode fazer Eu coloco em uma condição Onde eu deposito toda a minha esforça e toda a minha confiança nele Entendeu? É como você vai te perdendo o ego Você vai se diluindo Você vai se diluindo dentro dele mesmo Menos Thiago E mais Deus Menos o ego Então assim Hoje eu vivo numa situação tal Que eu não preciso nem fazer nada Eu nem preciso me defender quando acontece algum problema Eu só preciso seguir o meu caminho Quando você segue o teu caminho, você não desvia do teu caminho 100% nele Se alguém tentar fazer alguma coisa Já vai voltando pra própria pessoa Ou aquilo já vai se desfazendo automaticamente e você nem vê Você nem precisa dar atenção Você no máximo Você aí Aquilo ali tentou me atacar no máximo E você continua Você nem olha pro lado Na verdade E tá tudo escrito Né Thiago Nas escritas antigas Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Quando você passa a acreditar Você fala Ele é meu Deus Meu refúgio A minha fortaleza E ainda ele confia ali E funciona Ela dizendo também Ela dizendo que tem uma conversa constante Com o nosso criador E ela relatou que uma vez Não deu ouvido E ela acabou se dando mal Às vezes Tenha paciência É eu sou Eu também sou avisado o tempo todo E já aconteceu comigo Foi até bom esse comentário aí Da Elis Xavier Porque já aconteceu comigo também Eu já fui avisado E não escutei Continuei a insistir E mesmo assim Me estrepei lá na frente Mas engraçado né Sempre é benéfico Porque ainda que você Você caia lá na frente Por você ter a tua fé Ele vai te levantar E você vai aprender E você não vai cometer o mesmo erro de novo Com certeza E esse é que é o É o que é o É o que é o bacana Do negócio né E é incrível que Eu sou avisado Heitor É assim Lá no outro canal Muita coisa acontece É De vez em quando Um ou outro problema acontece Mas é incrível quando Levanta É bem pouco tá Mas quando levanta um ou outro ali Pra tentar te prejudicar Com um tipo de maldade Ou esperteza Automaticamente Você é desfeito Já vem na minha mão assim ó É incrível Aí quando Vê Eu praticamente não preciso fazer nada As coisas acontecem Tudo no 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 Se alguém tiver algum pensamento Mal na cabeça né Eu não preciso fazer nada Aquela Aquela pessoa Ou alguma coisa Já se afasta de você Automaticamente E você segue o teu O teu O teu caminho Um problema então Eu Tenho o teu O teu horário aí A gente já vai Encerrar Que até é uma questão É É Que eu quero falar Nas próximas lives aí Que é a questão do desapego Acontece muito É que a gente é apegado a várias situações A gente quer controlar pessoas A gente quer controlar objetos A gente quer controlar tudo E pior que a sensação que a gente tem É que a gente realmente está no controle Por exemplo, você tem tua casa, teu computador Então você acha que teu computador está sob controle Até que você liga E a fonte queimou Você acha que tua casa está sob controle Até que acontece uma intempéria Ih, rachou um negócio aqui Isso é um falso controle que a gente tem E isso atrasa a gente Sendo que Jesus o tempo todo Ensinou a gente a viver desapegado Jesus não tinha nem casa, Jesus ia andando O desapego era tão grande que nem essas coisas Que a gente considera como alicerce Tipo a nossa casa Marido, esposa Nossos bens, materiais As pessoas que a gente acha somos donos Mas na verdade ninguém é dono de ninguém Exatamente E aí que está o lance Quando a gente é desapegado A gente evolui e cresce mais rápido Porque Vamos supor num relacionamento Ah, não está dando certo com isso aqui Num relacionamento Tá bom, vou seguir o meu caminho e acabou Eu não fico tentando remoer uma situação Entendeu? Ah, vamos supor Um problema familiar Ah, porque a minha irmã é assim Nunca aprende Já é Elas tem aquele jeito dela e tal Porque a pessoa quer ter o controle A pessoa queria que a irmã O pai ou a mãe agisse como ela Gostaria que agisse Entendeu? Num padrão de certeza dela Ela projeta na outra pessoa Que ela queria Que ela agisse como ela mesmo age Só que quando a pessoa é desapegada Ela é tão desapegada Tá bom, a pessoa tem o direito de agir como ela age Por mais que eu ache que seja errada Ela tem o direito de agir Eu só preciso seguir o meu caminho Se eu não estou satisfeito aqui Eu vou seguir o meu caminho para o outro lado E deixa a pessoa agindo como ela gosta de agir E para mim tanto faz Para mim é indiferente Eu não quero ter razão de nada Eu não quero convencer de nada Tá vendo como é que o desapego é tão grande? Aí você cresce mais rápido Porque aquilo te leva para onde você quer Entendeu? Porque quando você se apega em algo Tem o meu exemplo, né? Quando você se apega em algo O meu exemplo era uma herança de uma casa Foi medido desde criança Algum pessoal meu Até vou compartilhar Então sem querer Sem querer A pessoa que falou isso para mim Ela depositou algo nas minhas costas Algo no meu pensamento No subconsciente Significa Quando a pessoa falou aquilo para mim Ela criou um comando na minha vida Que eu só conseguiria continuar evoluindo Quando eu estivesse dentro desta casa Segundo passo agora Eu estou dentro da minha casa Finalmente, graças a Deus Obrigado, gratidão Agora eu só vou conseguir evoluir Depois que surgir oportunidades E eu pensar assim Poxa, demorei tanto para conseguir essa casa Acho que eu não vou não Errado Porque eu preciso finalizar esse ciclo Para começar outro Isso aí foi o que eu aprendi E estou todo dia praticando A gente precisa finalizar um ciclo Para começar outro e concluir E é uma grande roda gigante A vida é isso aí A gente é enviado numa missão Se você passar a sua vida toda E não concluir essa missão A sua próxima vida Você vai na mesma missão Até você aprender E conseguir se transformar Num ser evoluído espiritualmente Para na sua próxima vida Prosperar muito mais Porque você já aprendeu Nas vidas passadas Eu acredito muito isso A gente fica navegando De vida em vida Para aprender Para cada vez mais evoluir Evoluir e tal Debaixo da arda de Deus É só Então Eu acho que você já aprendeu Eu acho que você já aprendeu Amém.